E olha essa história, uma confeitaria foi invadida duas vezes na mesma noite na cidade de Alfenas. Os criminosos deixaram o comércio revirado. Rodo o VT. Os criminosos teriam entrado na confeitaria por uma grade. Após terem acesso ao local, vão direto para o caixa em busca de dinheiro. Um até se agacha para facilitar no trabalho sujo. O de camiseta verde parece pegar um monitor. Enquanto isso, o comparsa corre e abre algumas portas. Eles pegam o que vem pela frente. Não demora muito. Se organizam para deixar o local antes de serem flagrados por alguém. Segundo a polícia militar de Alfenas, a confeitaria foi invadida duas vezes na mesma noite. Na primeira vez, os autores teriam levado cerca de 200 reais. A PM foi acionada após o alarme disparar por volta de 13h40 da manhã. Em seguida, eles ainda teriam praticado outro furto no local. A confeitaria ficou completamente revirada. A polícia militar informou que os criminosos fugiram levando carregadores de celular, celular, máquina de cartão, balanças de café, controle de ar-condicionado e até um monitor. Eu fico imaginando o comerciante, o empresário, a hora que ele chega de manhã e se depara com uma cena como esta. Primeiro, o local todo revirado. Segundo, a hora que ele vai olhar nas imagens das câmeras de segurança, ele vê esta cena. Dois atoas, dois bandidos, dois criminosos entrando no local e pegando tudo que vê pela frente. Como se não bastasse entrar uma vez, foram para casa ou venderam isso facilmente e voltaram no comércio horas depois, na mesma noite, para tentar, para praticar mais um crime, para levar mais coisas. E eu vou me arriscar a dizer que tudo isso foi trocado por drogas. A polícia já está com essas imagens. Tenho certeza que já já vai dar uma resposta.